A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Duas Caras para desarticular um grupo especializado na prática de diversos crimes contra a Caixa Econômica Federal, entre eles furto qualificado, estelionato qualificado, peculato, uso de documento falso, falsificação de documento público e associação criminosa. Cerca de 150 policiais federais cumprem 56 mandados judiciais, sendo 23 de busca e apreensão, 6 de prisão preventiva, 7 de prisão temporária, 6 de sequestro de bens e 1 mandado de suspensão do exercício da função pública por equiparação nos estados do Paraná, Santa Catarina e Paraíba.